Temperamento. Qual é a utilidade que tem de eu saber qual é o meu temperamento, qual é o temperamento do meu filho, da pessoa que eu convivo? Porra, qual é a utilidade? A gente já começa a intuir. Em primeiro lugar, o que a gente vai pensar é o seguinte, olha, o temperamento, ele não passa... Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. O temperamento, ele não passa pela minha vontade. O temperamento é uma característica com a qual eu venho ao mundo. É uma característica minha, com a qual eu venho ao mundo. Eu ter a altura que eu tenho, não passa pela minha vontade, você concorda? Eu tenho a altura que eu tenho. Eu falar a minha língua nativa, não passou pela minha vontade. Qual que é a minha língua nativa? Olha, foi aquela língua que eu vim ao mundo, no Brasil, fui criado aqui, qual que é a minha língua nativa? Eu falei, olha, a minha língua nativa, ela é o português, e não passou pela minha vontade. Você concorda? Minha língua nativa é essa e vai continuar sendo. Perfeito? Ora, mas eu posso aprender outros idiomas. Eu tenho uma língua nativa, mas eu posso falar muito bem, muito bem o inglês. Eu posso falar muito bem o francês e o espanhol, e posso até me aprofundar e me aventurar em aprender grego, latim, sânscrito. É ou não é assim? Então, olha, eu nasço, eu vou nascer, eu nasço com uma característica, mas a essa característica eu posso acrescentar, eu posso acrescentar mais qualidades, que aí sim passam pela minha vontade, porque você sabe que para aprender um idioma você precisa ter vontade, para aprender um idioma. Para aprender um segundo, terceiro idioma, olha, você precisa de vontade mesmo. Para aprender, às vezes, um idioma de uma língua morta, como eu falei, sei lá, latim, grego, você vai precisar de muita vontade, muito motivo para você aprender aquilo. É ou não é assim? A tua altura, olha, a minha altura eu não adiciono, eu não adiciono um centímetro, um milímetro na minha altura. Não, mas eu posso, pela minha vontade, eu posso me tornar mais ágil, eu posso me tornar mais perspicaz, eu posso treinar salto, eu posso exercitar a minha musculatura para poder saltar. Então, eu posso criar mecanismos, por assim dizer, compensatórios. É ou não é? É ou não é assim? Olha, nem sempre o mais alto é o melhor jogador de basquete, ainda que a altura seja uma coisa que define, determina, define e determina, de algum modo, o teu acesso à seleção de basquetebol, por exemplo. É ou não é assim? Mas eu posso acrescentar outras coisas ali. O temperamento é muito semelhante a isso tudo. Eu nasço com temperamento, eu vou nascer com temperamento, mas o temperamento, ele não pode ser justificativa, não é justificativa para a nossa falta de educação, para a nossa falta de compromisso com a melhora, para os nossos desvios morais. Ah, é que eu sou muito preguiçoso, Ítalo. É porque eu sou fleumático. Olha, isso a gente escuta toda hora. É ou não é assim? A gente escuta toda hora esse negócio. É que eu sou muito preguiçoso, eu sou fleumático. Fala, mais ou menos. Isso aqui que eu queria falar hoje na aula de hoje para vocês aqui, eu vou fazer uma relação entre os sete vícios capitais. Isso é novo, isso eu não falei em nenhum curso, nem está nos meus livros. Eu vou fazer uma relação entre os sete vícios capitais, que eu já digo quais são, e os quatro temperamentos. Qual que é a maior predominância? Existe uma predominância natural de vício em relação aos temperamentos. Então, não é desculpa. Não é desculpa. Agora, é muito importante eu saber que certas coisas não vão mudar. E deixa eu falar para você, não é que seja bom nem mal, tem um monte de coisa na vida que é indiferente. A nossa consciência reta, ela aprova o bom, rejeita o mal e permite o indiferente. É assim que a consciência reta faz. A gente vai aderir ao que é bom, vai rejeitar o que é mal e vai permitir o que é indiferente. Isso é o que a consciência reta faz. Agora, se eu conheço o temperamento do outro, tem um monte de coisa que a pessoa faz que não é ruim. Não é ruim. É só indiferente. Desde que você saiba que ela não faz aquilo por mal, que ela não faz aquilo para implicar com você, que aquele é o jeito dela. Por exemplo, por exemplo, pode ser que eu conviva com um filho ou com alguém do meu trabalho que seja um pouco mais lento, um pouco mais lento do que eu na proposição de temas, na proposição de soluções, na proposição, às vezes, de soluções, uma saída, onde é que a gente vai? Às vezes a pessoa demora para falar, a pessoa não sabe se vai viajar, se vai passar as férias aqui mesmo, se vai comer em casa, se vai comer fora, se tem... Não sabe. A pessoa demora para falar. A pessoa demora. Tem uma reação mais lenta. E você já pode julgar logo que aquela pessoa já não está se importando. Não está se importando com a empresa, não está se importando com a família, não está se importando comigo. A pessoa não se importa com nada. A pessoa não está se importando comigo, não está se importando com ninguém. Olha, às vezes essa pessoa, você tem que começar a reparar em outros domínios da vida dela. Ela faz isso só com você? Se ela faz só com você, então provavelmente é implicância mesmo. Mas, às vezes ela não faz isso só com você. Ela faz isso no trabalho, no esporte dela, ela faz isso com a família, pai, mãe, sei lá, né? Você começa a perceber o seguinte, olha, aquilo não é pessoal, é o modo de funcionar dessa pessoa. E às vezes é isso, olha, às vezes ela reage, né, de modo mais lento, mas também, quando ela pega uma coisa como própria, quando ela pega uma coisa mesmo para fazer, ninguém segura. Ela vai fundo, e às vezes você não. Então, olha só, a gente está aqui falando entre a relação de um sanguíneo, ou seja, reage rápido, reage rápido, mas a duração, a persistência, naquela proposta, naquela proposição, naquela tarefa, é mais dificultosa. E o outro é um melancólico, ele reage de modo mais lento, mas quando ele pega aquilo como próprio, por quê? Porque durou dentro dele a reação, ele vai até o fim. Percebe ou não, como que esse olhar, esse olhar, ele melhora a nossa relação com as outras pessoas. É ou não é assim? A gente começa a julgar menos, a gente se torna imediatamente mais paciente, por que a gente se torna mais paciente? Por que a gente se torna mais paciente? Porque a paciência, ela é fruto do amor. E para a gente amar, a gente precisa conhecer. Então, a ciência dos temperamentos, eu gosto de chamar também, quando eu dou aulas sobre esse assunto, eu gosto de chamar da ciência do amor. Por que ela é ciência do amor? Porque, olha, é a base do amor, ela não é um amor elevado, profundo, alto, não. Mas ela é um amor de início. Você começa a amar, inclusive os defeitos do outro, porque um monte de coisa que a gente chama de defeitos são só características. Você entende isso que eu estou querendo dizer ou não? É natural que a paciência, é natural que a paciência comece a aparecer dentro da gente. Porque você começa a conhecer melhor o teu filho, você começa a conhecer melhor o teu marido, a tua esposa. É ou não é assim? Você começa a conhecer ele, aquelas pessoas. Você entende? Ah, ele é um sanguíneo. Ele não é que ele não persiste nas coisas só por má vontade ou por falta de compromisso. Essa é uma coisa que ele vai lutar sempre. Assim como eu vou lutar sempre, até o fim da minha vida, em reagir mais rápido. Às vezes as decisões da vida precisam de mais agilidade, precisam de mais presteza. E quando a gente olha, por exemplo, os filhos, que grande ferramenta para a gente educá-los. A gente começa a exigir aquilo que eles podem dar. Entenda, não é porque a gente aceita que a pessoa é assim e vai ser assim para sempre. Não é isso que eu estou falando. Vocês sabem que eu não sou desse tipo. Não, não, mas eu sei de onde ela parte. Eu sei de onde ela está partindo. E como eu sei de onde ela está partindo, bem, aí fica mais fácil conduzi-la até onde eu sei que ela vai ser mais feliz. Até onde eu sei que ela vai ser mais feliz. A gente aprende, 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 aprende a respeitar melhor a liberdade. A gente aprende a respeitar melhor a liberdade do outro. A gente entende de modo incondicional o que é a liberdade. E a liberdade é entendida do melhor modo. 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 Amém.